Fala galera, aqui é o Heikiren, sejam bem-vindos a mais um novo episódio de Pokémon Gold. E no episódio passado a gente começamos aqui. Começamos com o Kilava, ganhamos um ovinho aqui. Derrotamos já o primeiro líder de ginásio. E simbora. Acho que vai descer aqui pra baixo, né? Oh, tem Bellsprout, peraí. Dá aquele save state aqui, né? Quero fazer um negócio. Aqui tem uma caverninha, se eu não me engano, que ela é escura, né? Aí eu preciso do Flash. Só que o Flash... Não pega qualquer um não, então... Pega só no Bellsprout, que eu lembro. Ali tem, vou dar o Rock Smash. Oxi. Geodude... Tem Geodude aqui, é? Zubat, não. Não tem interesse no Zubat, não. Acho que aquele veio no Crobat, não vira? Tem Ted Urso aqui, hein, cara? Opa, tá errado. Tem não. É. É só isso mesmo. Deixa eu vir aqui. Acho que aqui, se eu não me engano, tem um carinha. Acho que é esse aqui. Não. Peguei o Bellsprout aqui, mas... Assim mesmo. Peraí. Tinha um carinha que trocava. Tá aqui. É tu. Eu posso trocar aqui, ó. O Bellsprout pro Onix. Kimbering. Vou usar? Acho que não. Vou não. Mas vou fazer a troquinha mesmo. Opa, tem um carinha aqui, já. Uratatá. Vou de Valas. Opa. Ah, é. Eu tenho um negocinho agora que eu posso trocar, né? Acho que aqui... Acho que é o Pitch. Acho que é aquele ali, né? Ah, o Maurípe. Eu vou pegar o Maurípe. Eu gosto desse Pokémon. Ah, eu acho mó da hora ele. Não teve state aqui que eu não sou trouxa, né? Ai, cara. Tu é, Maurípe. Eu não sei por que, mas eu acho muito bonitinho ele. Eu também sou do signo de Ares, né? O Ares é uma ovelha. Pode ser por isso. E aqui, tipo, os cachorrinhos, eles. Opa. Aqui eu vou agilizar. Caramba. Aquela luta. Eu vou trocar o Maurípe. Eu pego aqui, ó. Boto o Quilava. O Quilava, só lá a Nidoran dela. Pronto. Aqui tem uns carinha. Algum ataque elétrico? Não tem, não. Deixa eu ver. Vamos lá. Opa. Isso. É. Mas... Não dá, não. Aqui ele tem dois. Um Poliwag. Tipo... Ah, cara. Que filho da mãe. Vai aqui lá. Vai com a corda. Vai dar aquela agilizada aqui. Ela quase vai de combo zibé. Vai fazer o quê, né? É a vida. Vamos curar tudo aqui. Ela tem... Acho que tem mais de um carro pra esse maluco. Ah, mais de um carro pra cuidar menos XP, mano. Dos Pokémon, tudo. Ó, 21. Ó, o level 15. É o filho da mãe. Não. Troca. O investidor dele dá dano. Aqui tem mais um carinha. Eu acho que esse carinha tem um Goldin. Vamos lá, Goldin. Radvala. Ai de ré. Opa. Ganhamos o Toderbolt já. Tá fora, tá fora. Pronto. Uma RIP com o Toderbolt aqui, ó. Esse carinha aqui. Não. Tá vendendo calda de Slowpoke. Tá o Rock aqui, né? Tá. Esse carinha, ele tem o quê? Ah, não pega nele, ó. Porque ele é tipo lama. Aí fogo, pega. Não tem aquela caverninha ali, que a gente vai pra agora. Só tem Pokémon. Pedra, né? Aí. Lasca. Toma o Thunderbolt. Ficou paralisado ainda. Caramba. Ótima. Outra, tá. Não dá aquela agilizadinha aqui. Vamos ver. Outro mauripe não coisa, não. Tentei agilizar ali, mas... Tem uns Pokémons variados. É banho pescando, eu acho. Tem um carinha aqui. A gente vai pra próxima. Passando essa caverninha aqui. Se não me engano, é o próximo ginásio. Acho que é o do quê? É o inseto ou é planta? Acho que é inseto. Ó, o RIP aqui, ó. Level 12 já. O carinha aí, doidando. Ah, Onix. Ah, Onix. Você não tem chance não, cara. Acho que tinha tocado fogo nele. Não pegou o body, não. Ai, que embora. Carniça. Caraca, 120. Sun Slash. Sun Brace, sei lá. Tempo com o fundo. Sun Shuru, Sun Slash. Não, tem que trocar. Porque se der um ataque de rocha em mim ali, eu tomo na bunda. Lava. Lavando geral. Com fogo. Mas esse aí queimou. Geodute aí de novo. Só tem Geodute, mas maluco. Se foi, sim. Esse aqui acho que é... Weezing. Não é o Coffin. Lembro de alguns ainda. Opa. XP. Ih, caramba. Quase 14. Nat Ray. E assim... Oh, Great Ball. O Ratatata. Eu prometo que eu paro a coisa da piada. Um Zubat. Outro... Será que tem Pokémon Shiny aqui? Acho que não tem, não. Slow Pokes. Agora sim, ficou 14. Caramba, quase 14 e meio, mano. Aqui tem Pokébola. 39, não sei qual é. Aqui tem Onix. Mas não estou interessado. Geodute. Cadê o meu... Opa, mais item. Esse aqui é o último carinha daqui. Vamos ver... Tem o que, ó. Um FUP. Até o Pokémon de fogo. Já fica queimado, mas não queimou, não. Isso. Aqui tem Barry. Esse maluquinho aqui. Lucha. Ah, vai lá, Clava. Solou esse maluco aí pra mim. Ó, ataque de rocha. Caramba, mano. Foda isso aí, mano. Clava quase foi de Combs e Bebs, mano. Opa, o Maurício evoluiu, ó. Pra Fluffy. Ela era branca, ficou rosa e vai ficar amarela. Vai saber, né? Aí tem a missãozinha aqui. Vamos pegar esses... A Precorn aqui. Tem isso aqui, né? Esse maluco. A gente vai salvar essa vila aqui. Ajudar os Slowpoke. A galera da Equipe Rocket tá aqui já. E só lá todo mundo aqui, porque nós é... Nós é o herói. Criança de 10 anos, sendo heroína. E um monte de gente. Rapaz do céu. É a formiga da tela do computador aqui, endoidando. Essa é uma Beyblade. Ah. Achei que ele ia sair vazado. Acho que é Cassidy o nome dessa doidinha aqui. Eu não lembro. Sei que ela tá indo de vala. Oxi. É casta rosa. Não é roxa, não. Hum. Não saiu de nada, não. Agora o... O Buff. Puff, sei lá. Não. É o Groot normal. E no anime, ela... Essa doidinha anda com o outro cara. Outro Zubat. Só tem Zubat. O Slowpoke é feio, mano. Putz, grila. Oh, toma. Toma. Envenenado. Toma. 17. O Slowpoke é feio, viu? Meu pai do céu. Olha isso. Fala com esse carinha aqui. Ah, Luribow. Não sei nem o que serve. Ah, ele tá falando... Se eu trazer mais Aplicorns pra ele, faz mais Pokébolas. Mas não precisa não, irmãozinho. Tem que ter um Marte. Tem que ter um Marte. No que lava, mas eu não vou botar. Já tá... Já tá nice, já. Opa, já tem esse maluco aqui, mano. Ah, a gente já pode... Ah, a gente já pode... Retornar esse maluco aqui. Ficou paralisado. Oxi, o Croconol aqui. Foi engraçado a cor dele. Lembrou muito o Zulfista. Eu acho que ele tem mais um, tem? Tem o Zubat. É, pronto. Opa, valeu, seu trouxa. Foi o seu fim. Não era End, né? End, fim. Badum. Então, galerinha. Eu conheci esse episódio por aqui. Não fizemos o ginásio. Porém, nós conseguimos salvar a vilazinha dos Slowpoke. Azaleia Tower. A cidade de Azaleia. Salvamos os Slowpoke. Esses bichinhos bonitinhos de serem escravizados. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E nos iremos nos próximos episódios de Pokémon Gold. Valeu! E nos próximos vídeos, Tchau, tchau. Tchau, tchau.